Música Vem filha Não Não pode. Vem, mamãe, vem. Não pode, filha. Filha, filha. Filha, não pode. Vem cá, mamãe, vem. Desce. Valentina, não pode haver uma cama, Valentina. Valentina. Filha, vambora, filha. Mostra a figura. Aí tá quando o filho serve da eu com as coisinhas e ficar o poder fechando, né? Tem alguma ajuda? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL